Olá, meus amores! Gatos e gada Lili de volta e hoje com um vídeo de perguntas e respostas, tá bom? E faz tempo que eu não faço vídeo pra vocês assim, respondendo as perguntas dos comentários do YouTube, né? Demorei um pouquinho mais, você já sabe qual foi a minha situação e hoje eu estou de volta pra responder os nossos comentários. Comentários! Bom, antes de mais nada, eu tive que bloquear algumas pessoas que estavam me ofendendo, tá? Estavam comentários ofensivos, então eu tive que bloquear algumas pessoas. E o que mais me irritou em relação a isso aí, porque eu fui bloquear as pessoas que estavam fazendo os comentários maldosos E o YouTube, se permite, me mandou a seguinte mensagem Se você continuar, o seu canal vai ser excluído. Quer dizer, eu sou obrigada a ficar recebendo os comentários ofensivos e não posso fazer nada. Mas tudo bem. Legal. Mas vamos lá, dessas pessoas mal amadas que não tem o que fazer pra lá E vamos continuar nosso vídeo de perguntas e respostas. Pois é, meninas. Bom, depois que eu não sei que eu ia botar pro Enem, o que choveu de perguntas. Não foi brincadeira. Mas, antes de eu falar um pouquinho em relação sobre o Enem, eu vou perguntar outras coisas. Então, se eu olhar pra lá, é porque eu estou olhando pro monitor. Porque eu tive preguiça de copiar no caderno pra trazer pra vocês. Então, eu vou olhar pro monitor. E ao contrário das outras blogueiras que pegam o celular pra estar vendo os comentários, eu não tenho o celular, tá bom? Não tenho o celular. Meu celular quebrou. Posso fazer nada por isso. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar pela primeira pergunta. Que é da Victoria Maria. Ela pergunta assim, a reconstrução necessariamente precisa da queratina? Tem outro jeito de fazer sem ela? Tem algum vídeo no canal? Bom, pelo que eu sei, a reconstrução precisa sim de queratina. E não, não tem nenhum outro vídeo no canal sem reconstrução, sem a queratina. O que você pode estar fazendo? Em vez de você comprar a queratina líquida pra estar fazendo a reconstrução, ou o crecheão líquida, ou em pasta, você pode estar comprando os cremes que já contêm queratina e fazer a sua reconstrução. Mas, pelo que eu sei, pelo meu entendimento, não existe reconstrução sem queratina. Tá bom? Porque reconstrução é a fase que você repor. É pra você repor a massa, a queratina, que o cabelo perdeu durante um processamento... Iêêê! Coisa! Procedimento químico. Vixe, começou. Eu comecei a gravar, o lindo começa a colar. Coisa. Então, é isso aí. Não tem reconstrução sem queratina, que eu saiba. A Eva Basto. Oi, Lili. Que fatalizamento pode usar Botox da Zap, mais a progressiva? Gente, desde quando eu comecei a usar a Zap, eu já atendi aqui cabelos com Enem, já atendi cabelos com Amônia, já atendi cabelos com Guarnidina. Essa semana, eu fui no salão pra ver um procedimento de aplicação de progressiva com Guarnidina. Assim, como eu falo pra todo mundo que me pergunta em relação, ali eu posso usar progressiva, eu posso usar o Botox, já que eu faço o meu cabelo, um alisamento tal tipo. Gente, espera um prazo. Se você fez o alisamento hoje, espera um prazo de 15 dias a um mês, pra poder colocar a queratina. O procedimento que eu vi lá no... Oh! Lá no salão, e eu fiz uma vez também, é o seguinte, é a chamada escova definitiva. Que é, você fazer um alisamento com Guarnidina ou com Amônia, e em seguida você dá progressiva. Eu vi a menina fazendo com Guarnidina, tá bom? Ela aplicou a Guarnidina no cabelo da cliente. A cliente trouxe a Guarnidina que ela usa sempre, tá bom? E ela aplicou a Guarnidina, fez todo o processo do alisamento que pede, tudo direitinho, bonitinho. Enxagou o cabelo, e em seguida ela aplicou a Zap, escovou e pranchou. Tá? E o resultado foi satisfatório, não teve queda, até agora não teve problema nenhum no cabelo da cliente. Isso não fui eu que fiz, foi minha amiga que tem um salão que fez, de vez em quando eu vou pra lá só pra poder pegar algumas técnicas. Tá bom? E assim, se vocês... Como... Eu fiz no meu, eu fiz o relaxamento, eu já tinha três meses que tinha dado a progressiva, eu fiz o relaxamento na raiz, e fiquei mais dois meses ao máximo pra poder dar a progressiva, tá bom? Mas se vocês fizerem o alisamento hoje e querem dar a progressiva, ou o Botox, para 15, um mês, faz um teste de mecha pra ver que... o que é a reação que vai dar no teu cabelo. Faz um teste de mecha, pegando a nuca, e principalmente daqui do meio, pra ver qual é a reação que vai dar o teu cabelo. Mas eu acho que não tem problema nenhum em relação a isso não. Só ter paciência de esperar. Mas se você quiser arriscar e fazer no mesmo dia, pode, porque eu já fui em três salões e vi a pessoa fazendo isso, aplicando um alisamento, aplicando a progressiva por cima, que eles chamam de escova definitiva. A próxima pergunta... A próxima pergunta eu vou dar um pause porque meu monitor fechou. A Rose Daisy Barbosa da Silva. Um beijo, Rose. Você tá sempre aqui nos comentários, né? E eu fico muito feliz que eu não vejo vocês por aqui. Ela me perguntou... Melhor, ela me fez um monte de perguntas. Ela perguntou se quem usa guaridina pode dar ENEM. Se ENEM é alisa. Outras meninas me perguntaram quem usa tricolato de amônia, tricolato de sódio, guaridina, se pode dar ENEM. Gente, é um pouco complicado. Por quê? Se você não tiver paciência, ENEM... ENEM é uma coisa diferente de todas as químicas. Isso eu já vinha dizendo nos meus primeiros vídeos de quando eu comecei a aplicar ENEM, que evoluíram bastante, né? Vemos e convenhamos, né? Meus vídeos evoluíram bastante dos primeiros pra cá. Mesmo assim, eu não excluo. Fica lá. Então, como eu venho dizendo sempre, ENEM é paciência. Na minha transição, o que eu mais falei, isso, ENEM é paciência. Então, se você, começando assim, se você for uma pessoa impaciente, como Lilian Reis, né? Que tá sofrendo, e eu estou comendo, minha tia, mas quero ficar com você. Eu não quero, não. Eu não quero. Eu não quero. Não, ENEM, eu não quero biscoito. Não! Coisa! Senta aí, já quer ficar aqui. Bom, eu elaboro o meu batom. Como eu estava dizendo, ENEM é paciência. Então, se você não tiver paciência de esperar, não tem de se aventurar pra passar ENEM. Por quê? Se você tem tricolado, tem qualquer alisamento químico, um agardino, um amônia, um sódio, né? Você vai ter que esperar entre seis meses, pra poder você aplicar outra química. Se eu for sair da amônia pra dar a guarnidina, eu vou ter que esperar de três a seis meses pra poder aplicar outra química. Certo, meninas? E com muito cuidado. Não é porque eu quero mudar de química que eu não vou ter cuidado. Eu vou tascar a química logo no cabelo porque eu tô vendo vários vídeos e a pessoa tá citando bem com essa tal química e eu vou tascar. Não, gente. É com o maior cuidado. Às vezes o pessoal me chama de louca, aí você vai ficar careca, Ah, você não sabe o que quer. Ah, isso e aquilo. Eu sempre fui doida. Sempre bolido meu cabelo. Mas com muita cautela. Quando eu vejo que o cabelo tá frágil demais, que não vai aguentar, eu dou meu tempo, eu paro. Mas, ENEM é paciência. Eu apliquei amônia no dia em dezembro, tá? Então, janeiro e fevereiro estamos em março. eu só vou aplicar ENEM lá pro final de março ou abril. Eu disse a vocês que aplicar lá pra junho, mas eu vou aplicar lá pra final de março ou abril. Mas antes de eu aplicar, eu vou fazer o teste de mexa. Então, se você tem guarnidina e quer passar pro ENEM, você vai ter que ter sua paciência de ficar com sua raiz dura, né? Enrolando pra poder esperar um tempo pra poder aplicar o ENEM. A dica que eu dou é o seguinte, manter seu cabelo com progressiva de 3 em 3 meses, né? Pra ajudar a amenizar mais o sofrimento do nosso cabelo. Ajuda bastante. É progressivo, botox, esse é o seu detor. E sim, o ENEM é um alisamento. Ele tanto tinge os cabelos como alisam. Muitas pessoas me perguntam, o ENEM não tá cobrindo os cabelos brancos. Eu não tenho muito cabelo branco, mas os que eu tenho, o ENEM sempre fez o maior efeito. Não! Você tá fedorenta! Tchau! Tá! 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 Eu não sei de Maria fazer uma caca! Né, Maria? Ela diz que é. Bom, eu não tenho muito cabelo branco, então não tem como dizer em relação ao ENEM, em cabelo branco, calor, senhor! O ENEM, ele cobre totalmente os meus cabelos brancos, mas tem gente que não consegue essa cobertura total nos cabelos brancos. Então a tinta ideal indicada pra vocês usarem é a Natuco ou a Bigem. Se vocês querem usar o tonalizante e tem confiança nesse tonalizante, manda um e-mail pro fabricante pra ver se você pode ou não usar com o ENEM. Maria! Vem, rapaz! Pode sair daí! Bora! Peraí! Peraí! Ah! Ópa aí! Ah! Bagunça! Quase que meu perfume vai junto! Ah, bagunça! Bagunceira! Pode sentar aí e ficar quieta! Tá ouvindo, né? Hum! Ai, ai! Não! Pra fazer resenha! Tá! Então, se você tem confiança de um tonalizante ele tá indicando que ele é sem amônia é compatível com todas as químicas manda um e-mail pro fabricante e tire suas dúvidas que fica mais fácil. Mas, as tintas que eu conheço que é compatível com o ENEM só é a Bigem e a na Tucu em relação se o ENEM alisa ele alisa e tinge certo? E é paciência, gente vocês vão ter que esperar de qualquer jeito vai trocar de química poder passar pro ENEM vai trocar de química poder passar por guarnidina vai trocar de química poder passar por amônia por sódio qualquer outra química espera seis meses tenha paciência certo? Vai fazer um teste de mecha vai tratando esse cabelo vai cuidando desse cabelo pra você não ter um preju maior né? então vida que segue e paciência quem é um conselho passa a progressiva de três em três meses pra domar a raiz que não é brincadeira a minha já está precisando mas eu só vou não vou passar a progressiva no conselho tem um mês que eu passei a progressiva então vamos lá próxima pergunta é da Cristiana Araújo do Wellington e da Michelle peraí Lili qual é o tamanho real do seu cabelo antes de você usar Enem qual era o tamanho peraí qual era o tamanho ideal qual era o tamanho do seu cabelo antes de você usar Enem quando você usava amônia o seu cabelo sempre foi deste mesmo tamanho bom vai aparecer essa foto aqui Jesus Cristo vai aparecer essa foto aqui tá a Maria me atrapalhou tá quebrando tudo vai aparecer essa foto aqui que era o meu cabelo quando eu tinha amônia um pouco maior que esse aqui porque eu tô assim então ele vai aparecer que tá enorme tá bom então esse aqui era meu cabelo e meu cabelo sempre foi deste tamanho eu sempre cortei o meu cabelo aqui pra deixar ele crescer e do tamanho que apareceu na foto ele não sai mais tá o meu cabelo já cresceu bastante bastante mesmo desde a última vez que eu cortei em dezembro eu cortei as pontas tá fiz um desfiado nele disfarçado cortei tirei dois dedos e ele já cresceu novamente meu cabelo tá muito cheio é e assim eu acho que meu cabelo tá com um crescimento bom sim ele sempre demorou de crescer é não vai ser agora que ele vai mudar esse ciclo e eu acho que o fato de meu cabelo demorar de crescer muito não é por causa de muito alisamento porque eu não ando dando muito alisamento no cabelo assim é do jeito que vocês falam até parece que eu aliso meu cabelo todo dia mas não é gente não é eu dou meus intervalos e as vezes quando eu falo a vocês que eu tô passando um botox é o botox da Madame Lisse que é o que eu uso uma vez por mês ele é mais uma datação profunda do que um alisamento né o único botox que eu vi que realmente alisou meu cabelo só foi o da Zap que eu uso ele em dois e dois meses né mas é o meu cabelo cresce sim ele tem um crescimento demorado eu usei o Monovim há mais ou menos tem seis meses que eu parei com o Monovim e na na época que eu usei o Monovim o meu cabelo cresceu bastante então eu sempre faço essas maluquices paro volto de novo então meu cabelo tem um crescimento bom sim mas um pouco demorado um beijo pra você então é isso aí menina eu vou encerrar o vídeo pra não ficar muito grande eu vou voltar com outras perguntinhas e respostas porque eu tenho uma pergunta enorme da deixa eu procurar o nome dela aqui cadê que é da Michele acho que é Pantozoni não gosto desse eu vou descobrir Ribeiro Michele Ribeiro e ela me mandou uma pergunta enorme que eu acho que eu vou fazer um vídeo só com essa pergunta que ela me fez então eu vou estudar mais um pouquinho a pergunta dela pra poder vir responder pra vocês então essa é a perguntinha de hoje tá eu quero mandar um beijo pra todos vocês pra mim quem me pediu um beijo um beijo pra Patrícia Rossini pra filha dela um beijo cheio da Lili fiquem com Deus e Virginia estou com você você sabe que você está sempre no meu pensamento sempre nas minhas orações e eu quero pedir aqui eu não sou de pedir essas coisas aqui mas hoje eu vou pedir que vocês orem pra minha amiga Virginia Oliveira ela tem um blog aqui no Youtube tá bom e eu vou deixar o link do blog do canal dela aqui embaixo da Virginia Oliveira ela tá passando por um momento difícil que ela tá com sintomas de pânico certo e você sabe que isso é complicado mas eu nunca vi uma mulher tão iluminada uma mulher tão guerreira como ela né então um beijo pra você minha diva e eu estou sempre com você e você sabe disso né um beijo encheio pra todos vocês esse fim com Deus que agora eu vou arrumar a bagunça que Maria está fazendo com meus batons meu Deus até mais vai 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 Obrigado.